Hoje em ética a gente vai estudar as regiões mais atingidas pela fome. Nas últimas aulas nós estudamos um pouco sobre... Estudamos um pouco sobre o desemprego e sobre outros problemas que atingem o mundo, não só o nosso país, mas o mundo inteiro. E a partir de agora nós vamos estudar esses problemas detalhadamente. Hoje nós vamos falar das regiões mais atingidas pela fome. Quais são as regiões do nosso planeta que são mais atingidas pela fome, pela pobreza? E aí a gente inicia com a leitura do texto na página 95. Gabriel, pode iniciar. Beleza. As regiões atingidas pela fome. Para começar. População com fome. A fome é um grande problema para a sociedade atual, pois a cada dia mais pessoas passam a ser excluídas da merda ou sofrem com causa de outras situações, como violência técnica, conflitos armados, mudanças climáticas e super... Como é, Matias? Por vooamento. Por vooamento. Por vooamento de grandes cidades. Muito bem. Continua a leitura o Enzo. Vamos, Enzo. Tá bom, Tia. Com isso, a fome deixa de ser apenas um problema isolado e passa a ser um problema de saúde mundial, pois provoca inúmeras doenças e compromete o desenvolvimento das pessoas. Muito bem. Prossegue, Samila. Pode ser? Milhões de pessoas são afetadas pela fome no mundo, principalmente na África, que concentra as nações mais empobrecidas do planeta. Continua? Sim. Enquanto isso, outros tantos de milhões de pessoas desperdiçam alimentos todos os dias, sem ter a consciência de que isso é uma afronta àquelas pessoas que não têm o que comer. Muito bem. Além disso, o desperdício é uma questão ética muito séria, pois deveríamos pensar em nossos semelhantes carentes. Prossegue. Rebeca, pode ser? No Brasil, também temos muitas pessoas em situações de fome. É preciso exigir políticas sobre mais eficientes para começar a resolver esses problemas. Ao mesmo tempo, enquanto sociedade, precisamos pensar em uma ação correta, concreta e coletiva para ajudar essas pessoas. Muito bem. A gente viu aí um conteúdo que ele leva a gente a refletir, né? Primeiro é o problema da fome. O que vem em questão? Muita gente nessa situação. Muita gente. Passando por necessidades, passando fome. Muita gente que chega a hora de um almoço, do jantar e não tem o que comer. E isso faz a gente refletir. Será que a gente está realmente agradecendo aquilo que a gente tem em casa? Será que nós estamos agradecendo por tudo aquilo que nossos pais trazem? Por tudo que os nossos pais fazem? É o esforço que eles fazem para nos manter alimentados, nos manter com saúde, escola em dia. Tudo isso a gente reflete. Tem tanta criança que queria estar em uma situação parecida com a de vocês e infelizmente elas não podem. Enquanto vocês têm tudo, toda a alimentação certa em casa. Tem crianças por aí que para ter uma alimentação elas têm que estar procurando no lixo. Então, é uma situação muito triste, muito triste mesmo. E depois disso a gente vem refletir sobre o desperdício. Além de ter tanta gente necessitada, passando fome, ainda vem a questão do desperdício. As pessoas desperdiçam muito, muito, muito mesmo. Além do alimento, que às vezes é questões que a gente tem em casa mesmo, né? A gente fica com aquele que está com fome, com fome, com fome e coloca aquele monte de comida e aí vem o desperdício. Você joga fora toda aquela comida que deveria, enquanto outras pessoas estão precisando de um pouquinho de comida para se alimentar. Outra questão, não só nessa questão de se alimentar, é a gente comprar o que a gente não precisa. Então, isso também é o desperdício. A gente tem que ver o que é realmente necessário, porque tem gente que gasta, 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 gasta e acaba desperdiçando. Então, essas questões elas estão ligadas sim. Diga, Matheus. Bom dia, às vezes nós pedimos dinheiro para comprar algum presente e eles pedimos para comprar comida, né? Exatamente. Aí vem o dia das crianças. Aí tem gente que não ganhou o presente por algum motivo. Aí começa a ficar triste, dizer que queria, que isso e aquilo. E as crianças que não tem nem o que comer, né? A gente tem que pensar nisso. Porque, às vezes, os pais não podem dar um presente caro que você está querendo no momento. E às vezes nem tem pai. Aquilo que você tanto quer, ele não pode, não é porque ele não quer dar. É porque, às vezes, naquele momento não tem condições de dar. Aí tem gente que faz o quê? Que fica chorando, que deixa os pais tristes, porque os pais ficam tristes vendo vocês, se vocês estiverem tristes também. Então, a gente tem que pensar nessa situação. Ah, não tem um presente caro que eu quero agora, mas eu tenho alimento, eu tenho uma casa para morar, eu tenho uma escola para estudar, eu tenho tudo o que eu preciso. Às vezes a gente fica desesperado por uma coisa que a gente nem necessita. Só porque viu alguém comprando, só porque passou na televisão, porque viu, não sei onde, na internet, no Instagram, não sei o que. Só porque é caro, né, tia? Exato. Então, para mostrar para os outros que tem. Aí a gente tem que ter cuidado e a gente tem que refletir e pensar naqueles que não tem, não é? E essa questão da pobreza não é só a fome. E aqueles que não tem onde dormir? À noite a gente tem nosso cantinho, nosso atama, tudo no conforto. E aqueles que passam a noite no meio da rua, né? Aquelas crianças que vivem em casas de papelão, de madeira, que eles constroem, aqueles barracos. É uma situação muito triste, porque no frio eles passam frio enorme e quando chove acaba molhando tudo ali. Então, essas questões a gente tem que estar... E eles têm que se enrolar com papelão, né? Exato. A gente tem que estar agradecendo diariamente por tudo que a gente tem. Agradecendo sempre por tudo. Agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá e por tudo que a gente tem. E pedir também por aqueles que não têm, né? Aqueles que não têm, eles sofrem. O que é que a gente pode fazer? Até numa oração, a gente ajuda. A gente pode sim fazer uma oração e pedir a Deus que aquelas pessoas que não têm o que comer, e que elas consigam, que aquelas pessoas que não têm onde dormir, elas consigam também um lugarzinho para dormir confortável, né? Então, até no momento de uma oração, você acaba ajudando o próximo. Já que a gente não pode resolver esse problema, que é um problema mundial e grande, né? O problema da vida é um problema muito sério. Não tem como nós resolvermos, porque nós não teríamos controle para um problema tão imenso. Mas a gente pode fazer a nossa parte, não pode? Então, vamos começar a fazer a nossa parte. Diga-se, Unen. Tia, toda noite eu e a minha mãe rezam antes de dormir. Aí, quando a gente vai agradecer, eu agradeço e eu peço para Deus que passem a fome desses moradores de rua. Muito bem. A gente tem algumas casas aqui de apoio para os moradores de rua. Tem um local lá no bairro Pacimbas, que é um albergue onde os moradores de rua, eles dormem. Então, eles vivem de doações, eles sobrevivem de doações. Uns, eles são de rua e vivem procurando na rua mesmo, e outros vivem das doações que as pessoas fazem. Então, quando a gente quiser fazer uma doação, a gente pode muito bem comprar pão, ir lá levar para aquelas pessoas. Então, uma pequena doação que você faz já vai mudar o dia de alguém, não é? Ô, tia. Oi. Ô, tia, tem um país que eles não gostam de desperdiçar pão. Eles guardam para quando o mendigo chegar, dar a eles. É, eu já vi isso aí. Eu acho que aqui no nosso país tem alguns lugares que já estão fazendo isso, viu? Os pães que, por exemplo, aqueles que não são vendidos de um dia, eles deixam lá. E aquelas pessoas que não têm como comprar, podem levar. Eu já vi também isso. Diga, Sara. Que, TG? Sempre que eu oro à noite, tia, eu peço para Deus abençoar a vida de todo mundo, no mundo, para que as pessoas, por exemplo, as moradoras de rua, tenham a possibilidade de ter um lar, ter uma moradia, de ter comida na mesa, essas coisas. Isso mesmo. Tem que a gente começar a pensar no próximo também. Quando a gente pensa no próximo, nós estamos fazendo o bem, né? Se colocar no lugar do outro é uma coisa muito importante, né? Mas vamos para o nosso assunto. Página 96, a gente tem uma atividade, óbvio. Na página 96, nós temos... Primeira questão. A fome é um dos maiores problemas do mundo. De que maneira seria possível solucionar esse problema? E aí, qual seria a solução para esse problema? Vamos fazer o seguinte. Nas questões, nós vamos debatendo. E depois da aula, vocês escrevem para a gente não perder muito tempo. Quem quiser já ir escrevendo, tudo bem. Eu posso falar o que eu posso falar? A Sara levantou a mão, depois eu deixo a Silvia. A gente vai para a segunda questão. Vamos, Sara. Tia, eu acho que deveria ter mais possibilidades de emprego. Que não tivesse que ter se formado em essas coisas. Isso mesmo. Porque não tem mais possibilidades de emprego. Também acho. Concordo. Ciúlia. Tia, eu acho que... Ai, peraí. Eu acho que para parar de ter tanta fome... Aida... Ciúlia, eu não entendi. Ah, sim, tia. Eu acho que é parar de ter... Parar de ter... Tia, eu saí um. É, tia. Quem só vai acabar com a fome? A gente sabe que, como eu falei, a fome e a pobreza é um problema muito sério, muito grande. Não tem como dizer, eu vou acabar com a fome, eu vou resolver o problema da fome. Não. Não tem como, porque o problema é geral, é no mundo inteiro. Então, o que seria a solução? Realmente, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Mais geração de empregos, porque se tivessem mais pessoas empregadas, com certeza esse problema diminuiria de alguma forma. Menos desperdício, também concordo com a Ciúlia, menos desperdício. Porque se as pessoas precisarem de desperdiçar, e ao invés de desperdiçar, também contribuiria com os outros, já ia... Tia, eu sei o que ia gerar, tia. Eu sei, eu sei. Oi? Eu sei essa solução. Bom, eu acho. A solução é o estudo. Hum, também. E nunca é tarde, né, Tia? Com certeza. Com certeza. Estudo é importantíssimo. A base de toda profissão é o estudo. Se não estudar... Bom dia. Então, estudar é muito importante, sim. Outra coisa é, como eu falei, não tem como ninguém resolver o problema da fome por doação. Por exemplo, nem que eu vá doar todos os meses, fechas básicas. A pobreza vai diminuir? Não vai. Infelizmente, não. Mas o que é que a gente faz? A gente não pode pensar dessa forma. Não é porque a pobreza não vai acabar que eu vou deixar de doar. Não. Doação é muito importante, sim. Sempre que se tiver a oportunidade de fazer uma doação, a gente faz. A gente faz não para mostrar o que fez, mas para ajudar alguém naquele dia, naquele momento. Então, mesmo que não acabe com aquele problema, porque o problema é muito grande, mas isso já é a nossa parte. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza vai melhorar. Não vai? Concordam ou não? Eu concordo, Tia. Então, vamos ajudar mais também, sempre que a oportunidade. Vamos ajudar os outros. Doar alimentos, sim. Doar roupas que não são usadas. Doar calçados, doar brinquedos. Tudo aquilo que não serve para a gente, a gente doa, não é? Vamos lá. Diga, Sara. Para a gente. Espera aí. Tia, na hora que eu falei sobre mais empresas, que não precisasse, assim, se formar, eu não falei todo mundo. Eu falei, assim, quem não tem condição de se formar e essas coisas. Eu entendi, Sara. E outra coisa importante, dentro do que você está falando, que seria as empresas contratarem as pessoas sem experiência. Porque a gente vê que tem muita empresa que, quando vai contratar, só contrata aquela pessoa que já tem experiência, muito tempo de experiência naquela área. E a pessoa que nunca trabalhou, como é que vai conseguir um emprego? Se ela não tiver uma oportunidade, né? Então, eu acho que as empresas deveriam ajudar também. Diga, Matheus, para a gente ir para a segunda questão. Não, não, não. Deixa eu falar isso. Então, vamos para a segunda. Esqueci. Que continente atualmente é o mais atingido pela fome? África. Isso mesmo. É o continente africano. A gente sabe da pobreza da África, não sabe? Lá é extrema. Aqui a gente sabe que nosso país também tem muita pobreza, viu? Às vezes a gente diz, ah, não é muito não. Mas se a gente olhar direitinho, tem outros lugares fora do nosso estado que as pessoas... A pobreza é muito séria. Mas no mundo, o continente africano é o que mais é atingido pela fome. Então, podem colocar aí na segunda questão. Na terceira, vocês vão localizar e pintar no mapa o continente mais afetado pela fome, que foi o que vocês falaram. Então, vocês vão pintar o quê aí na terceira? África. África. Se você fosse um governante, que estratégia usaria para resolver esse grave problema que é a fome no mundo? Então, esse aí, essa questão, ela é bem parecida com a primeira. Mas aqui vocês vão se colocar no papel de um governante. Por exemplo, se vocês fossem um presidente, um governador, um vereador, um político, né? Um governante, o que é que vocês fariam para ajudar nessa situação? Sim, eu queria falar outra coisa também. Fale rapidinho pra gente ir pra próxima parte. Uma coisa que eu acho muito errada é que os políticos prometem que vão fazer uma coisa... Vão melhorar o mundo, vão melhorar o país, sua cidade e eles não cumprem a promessa deles. Verdade, tia. Isso é verdade. E o povo não se toca de que tem como controlar essa situação por meio do voto. Logo, logo tem eleição aqui no nosso país. Mês que vem já tem eleição. Então, o que é que as pessoas poderiam fazer? Refletir. Será que esse governante que eu vou votar, será que ele tá fazendo uma coisa boa? Será que ele tá trabalhando direitinho? Será que ele tá cumprindo com o que ele prometeu, né? Se as pessoas pensassem direitinho na hora do voto, com certeza muita coisa já tinha mudado, né? Muita. Então, aí vocês vão refletir e se colocar numa situação de um governante pra responder essa quarta questão, viu? Na quinta, nós temos um poema. A fome de lei da rocha. A fome é a miséria que destrói partes do mundo, pois atinge a existência da pessoa como Raimundo. José, Benedita ou Maria e todos aqueles que estão a sofrer dias, meses, anos e vida. Não há distinção entre o anoitecer, pois o dia nunca desponta e lá no lixo da cidade buscam satisfazer sua básica necessidade. A vida é a banalidade, fantasia e alucinação. Não faz sentido ser criança, ser jovem ou ancião. A dor ameaça, é intensa, é como dor da morte. Só sabe quem trouxe a infeliz sorte. Mas alguém precisa sobreviver, enquanto tantos só pensam em ter. E desenvolver-se apressadamente a dor social, quando adoece, não há leito em hospital. É uma dor que humilha, maltrata e elimina a vida. E para saciar, não precisa só de comida. Clama-se por dignidade, justiça e igualdade. São gritos sem esperança, em busca da liberdade. São vidas que no mundo, em cada país ou nação, buscam ansiosamente a vida da concretização. Então, esse poema é um poema muito reflexivo. Vocês leiam ele com calma depois. Ele traz muita coisa forte que a gente deveria refletir, sim, sobre a vida, sobre a pobreza, né? Olha que coisa interessante que ele disse aqui, ó. A vida é banalidade, fantasia, alucinação. Não faz sentido ser criança, ser jovem ou ancião. Olha que coisa triste. Quando ele diz isso, ele quer dizer que não tem diferença de ser criança, de ser jovem ou de ser ancião. Ancião é idoso. Por quê? Por causa daquela vida sofrida que eles levam. A vida na rua, a vida sem ter o que comer, a vida sem ter onde morar. Então, isso aqui é relato de pessoas que vivem na rua, nessa situação. Então, interprete o poema e escreva com suas palavras o que você entender. Vocês vão refletir e escrever aqui embaixo o que vocês entenderam. Pode ser? Pode ser. Agora, para depois, eu quero que vocês façam a 98. Já vai, viu, Matheus? Olhe, vocês vão ficar com a 98 porque é de pesquisa. E essa pesquisa, eu quero ela de certeza na próxima aula, viu? Vocês vão pesquisar sobre a Irmã Dulce e Gandhi. Então, aqui em cima, tem uma descrição sobre eles dois. Sobre eles dois. E eles foram pessoas que viviam para ajudar os outros. Que sobreviviam naquela luta para ajudar as pessoas. E aquelas pessoas que não tinham condições, aquelas pessoas que passavam por muita necessidade. Vocês vão pesquisar sobre eles. E fazer um resumo e colocar aqui. Leiam direitinho. Que era bom que todo mundo fosse assim. Professora, vai ter mais alguma aula hoje? Oi, Matheus. Oi, Matheus. E também está muito caro os alimentos. Realmente. E aumentou, viu? Quanto os mendigos vão comer? Pois é. Para as pessoas já está difícil. Imagina para aquelas que não têm condições nenhuma, não é? Mas foi reflexo dessa quarentena. Tudo isso que a gente passou, né? O que a gente estava passando. Porque muitas empresas faliram. Muitos empresários tiveram que fechar as suas empresas. Ficaram sem ter como pagar os funcionários. Então, por causa disso, os alimentos tiveram esse aumento. Não só alimento. Muita coisa subiu, viu? Muita. Então, aqui a gente vai finalizar a nossa aula. Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Professora, vai ter mais alguma aula hoje? Tem a de inglês, viu? Depois 10. Ou às 13h40. Pronto. Olha. Vamos finalizar. E voltaremos agora só segunda-feira, não é? Lembrando que vocês têm que tirar a tabuada de dois. Que eu vou perguntar, viu? Então, até segunda. É melhor ficar bom para todos, viu? Até segunda. Até segunda também, Tia. Obrigada. A senhora também. Tchau.